Música Queridos amigos e irmãos, começamos o novo ano litúrgico. Com o tempo do Advento, nos colocamos em clima de preparação para a vinda do Senhor no Natal. O Evangelho do primeiro domingo do Advento nos convida a enfrentar a história com coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que o Senhor vem. Ensina ainda que esse tempo de espera deve ser um tempo de vigilância, isto é, um tempo de compromisso ativo e efetivo com a construção do Reino. O texto que nos é hoje proposto como Evangelho situa-nos em Jerusalém, pouco antes da paixão e morte de Jesus. O discurso de Jesus descreve a missão da comunidade cristã no período que vai desde a morte de Jesus até ao final da história humana. A missão que Jesus, que está consciente de ter chegado a sua hora de partir ao encontro do Pai, confia a sua comunidade, não é uma missão fácil. Jesus está consciente de que os seus discípulos terão que enfrentar as dificuldades, as perseguições, as tentações que o mundo vai colocar no seu caminho. Essa comunidade em marcha pela história necessitará, portanto, de estímulo e alento. É por isso que surge este apelo à vigilância, à coragem, à vigilância. No horizonte último da caminhada da comunidade, Jesus coloca o final da história humana e o reencontro definitivo dos discípulos com Jesus. O Evangelho começa com uma parábola, a parábola do homem que partiu em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse. E termina esta parábola com uma admoestação aos discípulos acerca da atitude correta para esperar o Senhor. O dono da casa da parábola é evidentemente Jesus. Ao deixar este mundo para voltar para junto do Pai, Ele confiou aos discípulos a tarefa de construir o reino e de tornar realidade um mundo construído de acordo com os valores do reino. Os discípulos de Jesus não podem, portanto, cruzar os braços à espera que o Senhor venha. Eles têm uma missão. Uma missão que lhe foi confiada pelo próprio Jesus e que eles devem concretizar mesmo em condições adversas. É necessário não esquecer isto. Esta espera vivida no tempo da história não é uma espera passiva de quem se limita a deixar passar o tempo até que chegue um final anunciado. Mas é uma espera ativa que implica um compromisso efetivo com a construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, mais evangélico. Quem é o porteiro? Com uma tarefa especial de vigilância. Na perspectiva do evangelista Marcos, o porteiro parece ser todo aquele que tem uma responsabilidade especial na comunidade cristã. A sua missão é impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao evangelho e à dinâmica do reino. A figura do porteiro refere-se especialmente aos responsáveis da comunidade cristã, a quem foi confiada a missão da vigilância e da animação da comunidade. Eles devem ajudar a comunidade a discernir permanentemente diante dos valores do mundo aquilo que a comunidade pode ou não aceitar para viver na fidelidade ativa a Jesus e a sua proposta. Todos, porteiro e demais servos do Senhor, devem estar ativos e vigilantes. A palavra-chave do evangelho deste domingo é vigilância. Contudo, vigilância não significará para os discípulos o viver à margem da história, evitando comprometer-se para não se sujar com as realidades do mundo, mas será o viver dia a dia comprometido com a construção do reino, realizando fielmente as tarefas que o Senhor lhes confiou. Essas tarefas passam pelo compromisso efetivo com a construção de um mundo novo, um mundo que viva cada vez mais de acordo com os projetos de Deus. O nosso texto evangélico assegura aos discípulos, encaminhada pelo mundo, que o objetivo final da história humana é o encontro definitivo e libertador com Jesus. O Senhor vem, garante-lhes o próprio Jesus. E esta certeza deve animar e dar esperança aos discípulos, sobretudo nos momentos de crise e de confusão. Mesmo que tudo pareça ruir à sua volta, os discípulos são chamados a não perder a esperança e a viver, para além das estruturas velhas que vão caindo, a realidade do mundo novo que está nascendo. O que devem os discípulos fazer enquanto esperam que irrompa definitivamente esse mundo novo prometido? Devem, com coragem e perseverança, dar o seu contributo para a edificação do reino, sendo testemunhas e arautos da paz, da justiça, do amor, do perdão, da fraternidade, cumprindo dessa forma a missão que Jesus lhes confiou. Antes de mais nada, o Evangelho coloca-nos diante de uma certeza fundamental. O Senhor vem. A nossa caminhada humana não é um avançar sem sentido ao encontro do nada, mas uma caminhada feita na alegria ao encontro do Senhor que vem. Não se trata de uma vaga esperança, mas de uma certeza baseada na palavra infalível de Jesus. O tempo do advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encontro dos homens e que no final da nossa caminhada por esta terra nos oferecerá a vida definitiva, a felicidade sem fim. O tempo do advento é também o tempo da espera do Senhor. O Evangelho deste domingo nos diz como deve ser essa espera. O verdadeiro discípulo devia estar sempre vigilante, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar vigilante significa viver sempre ativo, empenhado, comprometido na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. Significa cumprir com coerência e sem meias medidas os compromissos assumidos no dia do batismo, ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no mundo. Será que é dessa forma que eu estou procurando viver? Em concreto, estar vigilante significa não viver de braços cruzados, fechado no mundo de alienação e de egoísmo, deixando que sejam os outros a tomar as decisões e a escolher os valores que devem governar a humanidade. Significa não me demitir das minhas responsabilidades e da missão que Deus me confiou quando me chamou à existência. Estar vigilante é ser uma voz ativa que questiona no meio dos homens, levando-os a confrontarem-se com os valores do Evangelho. É lutar de uma forma decidida e corajosa contra a mentira, o egoísmo, a injustiça, tudo aquilo que rouba à vida e a felicidade a qualquer irmão que caminhe ao meu lado. Agora, como é que eu me situo diante disso? A nossa vida tem um horizonte. Mesmo se olhamos, às vezes, o passado para recordar, mesmo se tomamos o nosso presente para o viver plenamente, nós precisamos de nos voltar decididamente para o futuro, para entrever os projetos que nos mobilizam. tal é o convite que Jesus nos lança três vezes, vigiai. Como Maria, José, os pastores, os reis magos, se vigiamos, o nosso presente e o nosso futuro encontrar-se-ão. É isso a esperança. Vamos, pois, vigiar e nos preparar bem para este Natal e para o grande Natal que será o encontro com o Senhor na sua segunda vinda. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.